Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite e acabou então de ser divulgado o segundo teaser da próxima temporada mostrando novamente três coisas que vão chegar na próxima temporada como dá pra ver na tela, mostra então ali no centro uma espécie de óculos do lado direito uma arma pelo jeito e do lado esquerdo o item que a galera já está comentando que é uma mochila e isso se parece muito com o teaser realmente anunciado ontem também que também mostrou três coisas que vão chegar na próxima temporada e lembrando que os dois teasers foram anunciados exatamente às 11 horas da manhã no horário de Brasília ou seja, amanhã na segunda possivelmente vai ter outro teaser sendo anunciado nesse mesmo horário então tá aí três novos itens que vão chegar na temporada 7 eu tenho quase certeza que o óculos que mostra ali, eu não sei se é um item mas eu acho que é uma referência a algum tipo de skin que pode chegar no jogo do lado direito a arma realmente vai ser um item, levando em conta que como já comentei com vocês as armas primais vão sair do jogo na próxima temporada então com certeza armas com relação a alienígenas, ou seja, armas tecnológicas vão chegar no jogo então tá aí realmente mais uma parada interessante ainda não foi revelado uma skin de fato da próxima temporada talvez amanhã no último teaser vai ser mostrado em alguma skin porque é a skin que a galera mais quer saber, tá ligado? skin do passe e tudo mais mas como eu disse, talvez os itens que aparecem aqui estejam fazendo referência a skins também tipo o óculos pode ser que seja uma parte de uma skin ali do canto esquerdo a galera comentou que pode ter uma skin com relação a rock alguma coisa assim, já que pode ser uma mochila do personagem e ontem mostrou o mini peixoto, como eu falei pra vocês que faz sentido ser um acessório para as armas mas quem sabe outra teoria que seja uma mochila de fato de uma skin então tá aí, mesmo assim eu quero saber as opiniões de vocês a respeito desse outro teaser anunciado hoje pela Epic o que você acha né, que esses três itens significa se você acha que realmente é uma mochila o óculos é um item aí de um personagem, um item do jogo enfim né, quero saber todas as opiniões aí de vocês e claro né, que amanhã nesse mesmo horário quando o último teaser for anunciado eu vou comentar com vocês a análise aqui no canal também, tá? então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui! valeu Obrigado.